Bom, quem está falando aqui é o juiz corregedor Oscar Aníbal Tiapano, estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na sura muçulmana. A situação no Brasil, já identificada e substituída da nominação Storm por lei marcial, constitui vários paralelos de abusos e de tomadas de decisão através de atos inconstitucionais revelados pela falta de administração da lei da Constituição. Atrasos em julgamentos encaminham os municípios a terem otorga, por lei, de serem observados os processos que podem determinar a arbitrariedade, por falta de julgamento. Então, nós temos a turma do Supremo Tribunal Federal que julga inconstitucional e atrasa investigações para beneficiar forças comunistas da China contra o Brasil. A primeira turma retira foro privilegiado e caça o artigo do Rio de Janeiro está suspenso para votos dos vereadores. O relator Alexandre de Moraes, na sua intercessão, não se sabe qual a motivação, não conhecemos os atos secretos que todos nós nos debruçamos em querer averiguar, conforme foi anunciado pelo eminente ministro Marco Aurélio Mello e que ele, conjuntamente com Fux, com Rosa Weber e Barroso, tiveram que proceder à observância de determinar que quatro grupos da Câmara dos municípios não têm prerrogativa para poder julgar vereadores. Isto tudo comprova que há uma vasta trama de contos dentro do Ministério Público Estadual, dentro do Ministério Público Federal e também nas autoridades do Judiciário. Desembargadores, juízes e presidentes de 27 estados da Federação do Brasil. O senhor Eduardo Gusen, procurador, ele está identificado internacionalmente por fazer acuições de urgência requisitado por Alexandre de Moraes a determinar a prisão de Carlos Bolsonaro, alegando que ele carece de foro privilegiado, otorgado, que está vigente nos municípios do Piauí, de Roraima, do Nordeste. Então, eles procederam à intervenção do estado do Rio de Janeiro, mas eles não procederam à intervenção dos 27 estados. Então, está estabelecido que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar inconstitucional e atrasar para beneficiar as forças comunistas da China contra o Brasil, estabelece a captura dos espias e sabotadores já identificados, pelo menos com estes quatro elementos pegos no flagrante. A lei de Moraes na presença do PNC como capital, na presença internacional. Também o voto estabelecido do senhor Fux, que determina também a sua suspensão. Também o voto do senhor Marco Aurélio Melo, que determina também a sua suspensão. E também o voto da senhora Rosa Weber, que também determina a sua suspensão. E também do senhor Barroso, que também determina a sua suspensão. Todos estes indivíduos, eles estão baixo a tutela da lei marcial. Através da ONU, no seu artigo da Assembleia Permanente, constituída para o fim de determinar arbitrariedades eminentes em conflito de guerra. A ONU, ela é um organismo. Se os seus membros, eles estão coaptados para o nártico e para o colúdio do Manoel Mundial da China, conjuntamente com a ONU, conhece a ONU. Não significa que a instituição, ela não procede conforme a bem da lei. Então, pela Assembleia Permanente, é estabelecida a captura, através do artigo 142 das Forças Armadas, a prisão imediata dos membros do Supremo Tribunal Federal, inseridos em crime administrativos, que certamente nunca foram praticados, tão assíduos e tão preeminentemente forçados, a uma eloquência de gritos e de proceder não democrático e muito menos republicano, fazendo ver que há uma pressão de segredos estabelecidos perante o Parlamento, o Senado e também o Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. Então, os ministros, eles, desta forma arbitrária de proceder, eles estão gritando para a população e principalmente para as Forças Armadas Internacionais. Então, a OTAN, o Pentágono, o TIAR Militar e também o GAF e também a DEIA e também a Interpol e também todos os membros que estabelecem em identificar que efetivamente o Brasil se encontra sequestrado por potência estrangeira ditadora conhecida como China e que estabelece através do seu rigor de pena de execução com uma bala na nuca a qualquer um que não permita a sua posição contrária. Eles estabeleceram no Brasil a posse administrativa do Parlamento, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Então, comprovado, está comprovado que o Xi Xiaoping, patriarca assassino, matou o pai dele, esse chinês que é um, vocês sabem o que eu estou falando, não, um filho, que esse chinês, filho de uma, esse mal-nascido escarrado, esse elemento perseguido por genocídio mundial, ele cooptou e ele tem sequestrado os membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil e os ministros, informa, totalmente fora da lógica administrativa, que estão pedindo socorro às Forças Armadas do Brasil, a que, através do artigo 142, façam as suas detenções para eles não serem executados por estarem sequestrados por uma máfia. Máfia de extermínio, conhecida como máfia Jassara. Máfia de extermínio, contratada pelo magnata narcotraficante mundial Jorge Soros. Tudo isto já sabido, já revelado. E agora, eles estabelecem a intervenção da tutela e curatela do foro privilegiado do vereador no Rio de Janeiro. Eles não procederam no Piauí, não procederam no Nordeste, que é a vasto produto de crimes. Mas estão tutelados pelos invasores, da cleptocracia, do narcotráfico mundial, da cocaína e das drogas satânicas, a adenocron. Então, eu, Oscar Aníbal Tiapano, juiz corredor, árbitro internacional em 194 países, e com trânsito na Santa Sura, muçulmana. Estamos estabelecendo um pedido, a determinação legislativa internacional, através do artigo de otorga, a bem da lei, da Constituição, da República Federativa do Brasil, número 45, artigo 5º, parágrafo 4º, que estabelece o pedido de prisão imediata dos membros do Senado, que estão respondendo a crimes, e que todos eles estão lá, e vão ser todos levados à prisão por estar respondendo a crime, e também os deputados federais, que estão respondendo a crime, e também os membros da corte, do pleno da corte, do Supremo Tribunal Federal, de hoje não passa, são, no momento, uma hora e vinte e oito minutos, do domingo, 21 de junho, de 2020, não há forma de mudar o que eu estabeleço, porque a voz de prisão que eu dou, nem eu mesmo consigo retirar, tem que ser julgado, então eu determino as forças da OTAN, do Pentágono, do TIAR Militar, do GARF, da DEIA, da Secretaria do Tesouro, dos Estados Unidos da América, da Secretaria de Justiça, dos Estados Unidos da América, a captura dos narcotraficantes, que ocupam as dependências do Senado Federal, travestidos de Senadores, e também, os travestidos da República, das organizações internacionais, que ocupam as dependências da Câmara Federal, da República Federativa do Brasil, conjuntamente com os senadores já identificados, são 20 governadores e presidentos, que cometeram crimes, como também, vereadores, ao qualificado, através de otorga de leis, que não correspondem a lógica estabelecida pela humanidade no planeta, está mais do que vivenciado, está mais do que descoberto que o crime no Brasil, ele está na administração pública, são funcionários públicos, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, das Polícias Judiciárias, que coluio, estabelece, respeitar a otorga do imediato funcionário superior, a cometer crimes, e nós identificamos que poucos, muito poucos, se revelaram em denunciar que iam se pronunciar contra imediato superior. A Polícia Federal se identificou alegando que é uma afronta a lei cumprir tal determinação por um maluco nascimento conhecido como Alexandre Paz, que será exterminado pelo pelotão de fuzilamento, iremos assistir. Cabeça Servirá de exemplo para a história da República Federativa do Brasil e você também de e você também de Estabelecemos que os outros façam prelação premiada de imediato. Estamos com todas as tropas apossadas já nas fronteiras para intervenção. Viralize isto. Meu nome Oscar Ayla Tchapa Júdica Regidorado Internacional em 194 países e com trânsito na sura moçulmana estabelecida para lá.